Meditação não é concentração. Qualquer meditação que leve você a aprofundar a concentração está errada, ela não resultará em compaixão. Você se tornará mais fechado ao invés de se tornar aberto. Se você reduzir sua consciência e concentrar-se em alguma coisa, e se você excluir a existência como um todo e tornar-se direcionado a um ponto, isso criará mais tensão em você. Um Buda não é um homem de concentração, ele é um homem de consciência. Ele ficou tentando abandonar todas as barreiras, de modo que ele se tornasse totalmente disponível à existência. Observe, a existência é simultânea. Estou falando aqui e o tráfego de barulhos é simultâneo. O trem, os pássaros, o sopro do vento nas árvores. Neste momento, a existência como um todo é convergente. Você está me ouvindo, eu estou falando para você e milhões de coisas estão acontecendo. Isto é tremendamente rico. Assim, deixe-me dizer algumas coisas básicas. Primeiro, meditação não é concentração e sem relaxamento. A pessoa simplesmente relaxa em si mesma. Quanto mais você relaxar, mais você se sentirá aberto, vulnerável e menos rígido. Você estará mais flexível e, de repente, a existência começará a penetrar em você. Você não será mais como uma rocha, você terá aberturas. Relaxamento significa permitir-se entrar num estado em que você não está fazendo coisa alguma. Porque se você fizer alguma coisa, a tensão estará presente. O relaxamento é um estado de não fazer. Você simplesmente relaxa e curte a sensação do relaxamento. Simplesmente fecha os seus olhos e escute tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ao perceber algo, não considere aquilo como sendo uma distração. No momento em que você perceber aquilo como sendo uma distração, você estará negando Deus. Neste momento, Deus chegou a você como um pássaro. Não negue. Ele bateu a sua porta como um pássaro. No momento seguinte, ele chega como um cão latindo ou uma criança chorando. Ou como um homem louco rindo. Não negue, não rejeite. Aceite, porque se você negar, você se tornará tenso. Toda negação cria tensão. Aceite. Tudo está interrelacionado. Estes pássaros, estas árvores, este céu, este sol, esta terra, você, eu. Tudo está relacionado. Tudo é uma unidade orgânica. Se o sol desaparecer, as árvores desaparecerão. Se as árvores desaparecerem, os pássaros desaparecerão. Se os pássaros e as árvores desaparecerem, você não poderá estar aqui, você desaparecerá. Isto é uma ecologia. Tudo está profundamente relacionado com tudo mais. Simplesmente observe. Não faça coisa alguma. E quando eu digo observe, não tente observar, senão você vai ficar tenso de novo e vai começar concentrando na respiração. Simplesmente relaxe. Permaneça relaxado e solto. E olhe. Pois o que mais você pode fazer? Você está ali. Nada para ser feito. Tudo foi aceito. Nada para ser negado ou rejeitado. Nenhuma luta. Nenhuma briga. Nenhum conflito. E a respiração continua aprofundando. O que você pode fazer? Você simplesmente observa. Lembre-se. Simplesmente observa.